Z esferas podem ser tão complexas quanto você queira. Como assim? Bom, se eu tô aqui nesse carinha aqui, ó, né, e esse carinha aqui eu quero colocar mais uma Z esfera, eu posso colocar mais uma Z esfera e mover. Posso colocar mais outra Z esfera? Posso colocar mais outra Z esfera, e aí eu venho aqui e dou uma escala, e aí eu falo que aqui essa perninha vai ficar um pouquinho mais grossa, maravilha. Aí eu posso vir aqui e dar uma outra, um outro clique, e vir na escala e deixar um pouco mais grossinha essa perninha, e um pouco mais grossinha essa perninha aqui, e pronto, ó, já tô trabalhando o meu personagem, certo? Bom, legal, vamos ver aqui então uma outra situação que acabou de acontecer, que eu tenho que mexer aqui, que é o seguinte, olha lá, eu deixei tudo muito grosso, eu tenho muitas esferas na minha cena, muitos, porque elas podem ser tão complexas quanto eu queira, então eu posso vir aqui e colocar uma mão, olha lá, ó, eu posso falar que essa daqui é a bolinha referente aos dedos, essa bolinha é referente ao dedão, então sempre faça o dedão numa Z esfera diferente da dos dedos, tá, porque assim tem mais espaço pra você brincar depois, olha lá, ó, eu venho aqui, faço uma mão de três dedos, ah, vou fazer uma mão de três dedos, vai, ele é o avatar do filme Avatar do James Cameron, ele tem só três dedos na mão, ou então isso daqui é um cartoon tipo de cachorrinho que tem três dedos na mão, olha lá que maravilha, então eu fiz aqui a minha mão, e aí como ela é muito complexa, eu vou querer mover essa Z esfera, mas eu vou querer mover ela de forma a eu mover o braço inteiro, certo? Por quê? Porque se eu pegar esse cara aqui e mover, ó, eu não tô movendo o braço, né, ó, tô com um move aqui, ó, eu não tô movendo o braço, tô movendo essa Z esfera, ah, mas eu quero mover todo mundo aqui, ó, aí eu pego esse cara aqui, ó, e movo, ah, já sei, eu vou clicar então pela, por essa sanfona aqui, beleza? Então eu clico na sanfona e, veja bem, ele faz uma doideira, né, porque ele move a sanfona pros lados, mas ele deixa, ele tenta fazer o possível pra que todo o resto do sistema fique igual, aí você fala, não, eu quero levantar o braço, então aí você vai usar o Rotate, e você vai usar o Rotate na sanfona, ó lá, ó, porque como eu falei, como eu comecei o vídeo, né, isso pode ser tão complexo quanto você queira, e aí de repente você tem 500 tentáculos saindo da mão, assim, blá, e aí você só quer levantar isso daqui, ó, pra poder trabalhar mais um tentáculo, como que isso vai fazer? Você vai vir aqui com o Move e puxar assim, ó? Não, você vai vir com o Rotate, ok? E no Rotate você vai conseguir mexer aqui, ó, certo? Legal! Além disso, tem uma outra coisa interessante, no Move, se você por um acaso segurar o Alt e clicar em cima da sanfona, ó lá, ó, ele, aqui ele clicou o Alt e segurou, ele se mantém e cresce imediatamente após aonde você clicou, certo? Porque se você quiser clicar aqui, ó, e mover, e de novo, eu quis levantar só o meu antebraço, só o meu braço, e nesse braço aqui tem milhares de tentáculos, mas eu quero mover esse cara aqui pra frente, o que que eu faço? Então, vamos lá, você segura o Alt em quem você quer proteger, dá um clique com o Move, ó, segurei o Alt, dou um clique aqui, daqui pra frente, nessa estrutura eu quero que proteja, seguro o Alt e puxo, ou seguro o Alt e volto, ou seguro o Alt e coloco na proporção, aí eu venho aqui, seguro o Alt e coloco na proporção, e agora esse daqui que ficou zoado, sem Alt, sem Rotate, só com o Move, eu coloco de volta aqui no meu personagem. Olha lá que maravilha, movi, e ficou bacana, posso pegar aqui o Rotate, dar uma rotacionadinha aqui, e eu posso pegar essa mão aqui, ó, ó, dar uma giradinha, porque eu peguei na Z Esfera, ó lá, ó, e dou uma giradinha, e aí com o Move agora, eu movo ele pra cá, e se eu apertar A, maravilha, tenho aí agora um personagem que é um pouco mais complexo, mas está aí demonstrado de forma bacana, porque a gente conseguiu controlar ele, certo? Vou fazer só uma última alteração aqui, só pra vocês prestarem atenção, que se as duas Z Esferas estiverem juntas, eu vou pegar aqui o Rotate e mexer aqui pra cá, ó, e eu aperto A, a gente vai ver que ele vai soldar, certo? Ele vai soldar, olha só, ele soldou. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos chegar muito perto, se a gente não quiser soldar, abre. Na verdade, tem um outro lugar, a gente fala assim, mesmo que esteja perto, não solde, dentro das configurações da Z Esfera. Mas aí, é uma coisa pra outro vídeo, vamos lá pro outro vídeo, então? Vamos lá.